Boa tarde galera da SF Chips, mais uma Nissan Frontier aqui em nossa loja em São Paulo. Essa aqui veio direto de Campo Grande, o cliente é do Rio de Janeiro, ele adquiriu o carro, foi buscar e antes de voltar para o Rio, obviamente, passou na SF Chips. Cliente de casa, já fez Mitsubishi, conhece nossas soluções e agora trouxe essa Nissan Frontier. Ele quer segurança, ele quer ficar sem o DPF, não quer ter amulação, ele também quer um carro mais esportivo, mais performático, como a Mitsubishi dele ficou. Embora a Mitsubishi não tenha DPF, nós fazemos o desligamento da EGR e fica campeão. Ele quer o mesmo trabalho aqui, porém com o desligamento eletrônico da EGR e o DPF também. Pessoal, SF Chips, Turbo Diesel No. 1, não é à toa, vários clientes nos procurando, vários carros chegando e mais um dia de muito sucesso no segmento. É isso aí galera, vamos acompanhando os canais e um forte abraço. SF Chips, Turbo Diesel No. 1.